Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim gente, trazendo mais um vídeo no canal e eu estava morrendo de saudade de vocês, morrendo de saudade de gravar para vocês. Hoje eu pedi para a Mariana deixar o celular comigo e só para gravar o vídeo para vocês gente, ai como eu estava com saudade. E hoje eu vou fazer um vídeo muito especial aqui para o canal, uma conquista nossa. Chegou uma coisinha aqui em casa gente, que eu até agora não estou acreditando, isso mesmo, não estou acreditando gente. Não reparem que eu estou hoje sem maquiagem, sabe, deixo de gravar assim mesmo, botei a cara aqui para jogo, deixo de gravar. Não estou a fim de me arrumar, fiz esse coque abacaxi aqui, coloquei essa bandana aqui, disse assim, é assim mesmo que eu vou gravar gente. Não reparem, tá bom? Então gente, chegou uma coisa aqui em casa e eu queria muito compartilhar com vocês, porque vocês são motivo de eu estar gravando aqui gente. Porque eu gosto de gravar, eu gosto muito de gravar conteúdos, gosto de compartilhar as coisas que eu sei, de aprender com vocês também, também. Porque eu aprendo muito com vocês aqui também. Para quem, gente, me segue lá no Insta, vou deixar o Insta passando aqui na tela, já sabe dessa novidade já, que eu já contei por lá. Inclusive, amiga, se você não me segue, me segue lá, tá bom? Porque todas as novidades saem por lá. Quando eu posto vídeo também, eu posto lá. Quando acontece alguma coisa também que eu não possa postar, eu também vou postar por lá. E chegou a hora, né? Chega de enrolação. Vamos mostrar o que foi que eu recebi aqui em casa. Olha só, gente, essa caixa com esse nome aqui. Embeleze, isso mesmo, gente, é Embeleze, me notou. Gostaria muito, muito de agradecer a Embeleze e, principalmente, gente, a Deus e a vocês, que são o motivo dessa caixinha que tem chegado na minha casa. Para muitos pode ser nada, gente, mas para mim é o reconhecimento do que eu estou fazendo aqui. E é sinal de que tudo que eu estou fazendo aqui não é em vão. Cada comentário, cada curtida que vocês dão é extremamente importante para mim. Isso diz que o que eu estou fazendo está ajudando alguém. O que eu estou fazendo está servindo na sua vida também, sabe? Sem vocês, não teria motivo de eu estar gravando. Não teria motivo de eu estar fazendo conteúdos, trazendo novos conteúdos para vocês. Então, gente, eu vou mostrar para vocês. Olha só, eu já abri, tá, gente? Eu sou apressada, já abri, já fiz resenha, que provavelmente vai sair depois desse vídeo aqui. E não esperei para abrir junto com vocês. Me perdoem. Mas eu montei a caixa toda de novo, só para mostrar para vocês. Olha, veio com uma cartinha que eles falam da nova linha deles, que é a infusão de colágeno. Aí, eles pediram, gente, para eu fazer o teste, né? E mostrar nas minhas redes o que é que eu achei. E eu já fiz, inclusive. Aí veio uma cartinha, gente. Eu li com todo carinho. Vou guardar para sempre. Porque foi o meu primeiro recebido, gente, de uma marca aqui, produtos de cabelo. E quem é youtuber sabe que é bem complicado o início. Você conseguir parcerias, você conseguir que as marcas te notem. E a Novex foi a primeira marca a me notar. Eu já fazia, gente, vídeos aqui. Eu já fazia, gente, vídeos aqui testando produtos da Novex. Já fiz um vídeo usando só a Novex da finalização, da lavagem à finalização. Então, é uma honra para mim, sabe? Uma marca que eu já uso me notar. E tenho que agradecer a Deus e a vocês, gente. Não tenho mais o que falar. Eu não sei nem o que falar. Fico emocionada. Afi, não quero chorar. Eu só tenho muito o que agradecer, gente. A Deus e a vocês. Por estarem sempre aqui na minha vida. Agradecer a minha mãe. Agradecer a meu marido. Agradecer a todos os meus familiares que me apoiam. Todos os meus amigos que me apoiam. E é isso, gente. Gente, eu não sou de estar chorando na frente de ninguém. E vocês aí... Eu não sei o que eu digo. Corta essa parte porque... A gente tem que estar feliz aqui. Não estar chorando. Voltando, gente, a falar... Chega a me distrair. Voltando, gente, a falar... Aqui é o meu bem embaladinho. Cheio de plástico. E eles me mandaram, gente. Esses dois produtinhos aqui. Eu amei a caixa deles. Que vem escrita um bocado de coisa. Tipo amor, respeito, felicidade, transformação, prosperidade. Eu vou guardar essa caixinha comigo, gente. Que é tipo um prêmio, sabe? Eu vou guardar sempre comigo essa caixinha e essa cartinha. E eles me mandaram, gente, um creme de tratamento. E um creme de pentear, gente. Que é da nova linha deles, da infusão de colágeno. E como eu já falei pra vocês, eu já testei. E já vai sair a resenha desse kitzinho aqui, gente. Provavelmente amanhã. Hoje é segunda-feira. Eu vou tentar postar esse vídeo ainda hoje. E amanhã, com certeza, já tá até programado. Pra amanhã o vídeo da resenha desses dois produtinhos aqui. Uma coisa que eu tenho a pedir pra vocês. É que vocês continuem dando seu like, dando seu joinha, compartilhando. Comentem, gente. Porque às vezes você pode pensar assim. Ah, eu vou assistir, vou curtir, mas não vou comentar. Mais um comentário, gente. É extremamente importante pra o YouTube entender que o vídeo é bom. E eu peço a vocês que vocês curtem, comentem, compartilhem. Compartilhem bastante. Pega o celular da mãe. Pega o celular da irmã. Pega o celular da prima, da tia. Inscreve todo mundo no canal. Me apresenta aí pro povo, tá bom? Pra que assim eu possa estar trazendo mais conteúdo pra vocês. Pra que mais marcas me notem. Mais produtos venham pra minha casa. Pra eu poder fazer vídeo pra vocês. Que eu consiga parcerias pra eu trazer conteúdos novos, conteúdos interessantes pra vocês, tá bom? Porque eu sozinha, gente, com certeza não consigo fazer esse canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Que vocês estão aqui sempre me apoiando, compartilhando. Porque várias pessoas fazendo é muito melhor que uma, né? Então, gente, é isso que eu tenho a pedir a vocês e também muito a agradecer a Deus primeiramente a vocês. Muito, muito, muito obrigada, tá bom, gente? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!